Oi gente, meu nome é Jaysa Costa, tenho 19 anos, sou de Aracaju, moro com os meus pais na Aracaju, gosto de fazer esportes, faço ciências contábeis também, mas minha paixão mesmo é a música e vim aqui pra isso. Então, tem meus ídolos que são principalmente Jorge Matheus, gosto muito deles, tem muitos outros também, tem Gustavo Lima, tem Zezé, então, eu acho que o ídolo tem que ter personalidade e é isso que eu venho oferecer aqui e eu conto com vocês também, minha família apoia todo mundo, então vai ser uma voz feminina e sertaneja. Então, quero que vocês compartilhem esse vídeo também, me ajudem aí, a galera no Face, no Twitter, Face Jaysa Costa, Twitter é arroba Jaysa Costa também, podem compartilhar, meus amigos, os que não são também, os que vão se tornar, é isso aí, obrigada mesmo.